O antropocentrismo, isto é, a filosofia que coloca o homem no centro de tudo, também alcançou as igrejas. Em muitos louvores e sermões, a preocupação não é mais colocar Deus em evidência, mas o ser humano. Diversas canções se dedicam a falar da força que há no homem, que todos são campeões, são guerreiros, são fortes, enquanto que Deus é deixado em segundo plano. A adoração que deveria ser vertical, ou seja, de baixo para cima, se torna simplesmente horizontal, ou seja, de homens para homens. O Salmo 150 é um poema que fecha o maior livro da Bíblia. Nele encontramos princípios elementares para uma adoração adequada centralizada em Deus. Ele pode ser entendido a partir de alguns questionamentos. Primeira pergunta, onde louvar? O verso 1 responde, Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento. Obra do seu poder. A primeira informação importante do Salmo é que a adoração pode e deve acontecer tanto dentro do santuário quanto fora. Adorar não é dedicar algumas horas por semana em um culto religioso, mas é também louvar a Deus através de todas as minhas ações realizadas fora da igreja. Segunda pergunta, Por que louvar? O verso 2 responde, Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o com soante a sua muita grandeza. Temos aqui duas razões fundamentais para a adoração. O que Deus fez, seus feitos, e o que Deus é, grandioso. Ou seja, a adoração está totalmente centralizada em Deus e não no homem. Terceira pergunta, Com o que louvar? Dos versos 3 ao 5 encontramos a resposta. Louvai-o ao som de trompetas. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retubantes. Aqui percebemos que a adoração está relacionada com alegria e felicidade. Me recordo que algum tempo atrás, quando visitei Israel, no fim de uma sexta-feira eu fui até o local do Muro das Lamentações, onde os judeus passavam a semana demonstrando a tristeza por terem perdido o templo sagrado. Porém, para minha surpresa, no pôr do sol de sexta-feira, que para os judeus é o início do sábado, não havia tristeza naquele lugar. Pelo contrário, eles cantavam, dançavam em rodas, os pais colocavam os filhos nos ombros e pulavam juntos de alegria, celebrando a chegada do dia do Senhor. Eu confesso que nunca tinha visto uma manifestação de alegria tão grande em um contexto religioso. Aquela cena me fez lembrar que na Bíblia, adoração e felicidade são palavras sinônimas. E a última pergunta, quem deve louvar? O verso 6 responde na conclusão do livro. O Salmo nos lembra que só o fato de estarmos vivos já é um grande motivo para louvar a Deus. Quantas pessoas partiram no dia de ontem e não tiveram a oportunidade que você tem hoje de apreciar o sol de uma nova manhã? Então, louve a Deus pela nova oportunidade recebida hoje, pois cada novo sol que nasce é uma página em branco recebida de Deus para se escrever um novo capítulo em sua história. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações.